Música Música Somos feitos de afetos, somos formados por uma coleção caótica de afetos e buscamos o tempo todo entendê-los e expressá-los. Os afetos nos movem para a vida, mas os afetos também nos paralisam quando não sabemos como explicá-los, quando não conseguimos comunicá-los. O programa de hoje, o terapeuta corporal Nelson Lucero, nos mostra como viver essa intensidade de afetos. A psicanalista Viviane Mosé, curadora deste módulo do Café Filosófico, também participa dessa conversa sobre o poder dos afetos. O que eu quero falar para vocês é basicamente de um triângulo, que eu vou chamar de afeto, limite e segurança. Depois eu vou dar outros nomes para isso, mas é nesse triângulo que eu vou circular um pouco, tentar compor a base para uma conversa. Os afetos podem tudo, mas também não podem tudo. Mas o que é isso? Podem e não podem. Por quê? Os afetos são os impulsionadores da ação. E toda ação se depara com um limite. Sofre um limite. Por isso os afetos podem tudo, mas também não podem tudo. E é exatamente nesse jogo, nessa interação que vai se produzir aí, que a nossa experiência tem que se haver com essas forças. Não é possível viver sem limites. Então, os limites, a gente deveria amar profundamente os limites, porque eles nos permitem organizar esse caos que somos. Nós somos um fundo caótico de afetos, de intensidades, que buscam se significar, que buscam aparecer, se manifestar. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos. Dos meus olhos, corre um rio. Na verdade, sofro de excessos que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Tenho a impressão de que tudo vaza em sombras. Tenho dificuldade em caber. Gosto de coisas que se movem. Se bem que tenho enorme ternura por bois. Fincados no pasto, como palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão. Pedras onde piso nessa imensa correnteza que atravesso. Como coordenar esse excesso de afetos, dando a esses afetos um contorno, sem, primeiro, impedir os afetos. Que a gente também pode chamar de paixões. Patos, né? Ao contrário do logos. Ao contrário dessa estrutura racional, esse patos, que é esse jogo incontrolável. A gente sabe que patologia é doença, né? Então, o patos está muito próximo de um excesso que adoece. Então, a gente trata mal os excessos, porque a gente não consegue lidar com eles. Então, ao não lidar bem com os afetos ou com os excessos, nós tentamos eliminá-los. Mas existem outras possibilidades de lidar com os afetos, que seria criando espaços que são limites, que tem como função organizar, mas que, acima de tudo, o objetivo é vivê-los. Viver as paixões é o objetivo. Então, o limite tem que existir para que a gente possa viver ainda melhor os afetos, sem morrer, sem ser destruído, etc. Criamos, na nossa sociedade, um número de limites que não se justificam em relação à vida e que não existem como meios para atingir a própria vida. Os limites passaram a ser a finalidade e não o meio. Se o afeto, ele perde essa capacidade de poder tudo, quando a gente impõe tantos limites, por medo de perder, talvez, o controle, será que eu posso ter esperança de que ele se recrie ou venha com a força maior em outro momento? Se eu pudesse falar de uma esperança, é essa mesmo, é de se arriscar. Eu não acredito nos grandes projetos, sabe? Essa grande campanha para as pessoas voltarem a sentir. Vamos nos afetar. Bobagem, né? Bobagem. Pode ter alguns efeitos, algumas implicações, mas eu acredito em coisas pequenas, moleculares. Isso. Fala sua, que bacana. Já imaginou se as pessoas são afetadas e todos começam a falar dessas coisas? Você sabe o que faz a mudança? O que permite? É nós nos permitirmos sermos possuídos pelas coisas. Concordo plenamente. Vai estudar qualquer coisa, vai tentar escrever poesia, vai escrever poesia. Vá pintar, vá fazer qualquer coisa, mas se deixe possuir por aquilo. É na medida em que você se deixa possuir, que aquilo dá canal para você dar expressão aos seus afetos, e que muda a sua forma, e aí você vai começar a poder experimentar também a perda da forma. É estar sempre com um canalzinho aberto, é deixar um fiapozinho ali, deixa uma janelinha aberta para alguma coisa nova. Eu acho que mais do que educar o pensamento, nós temos que educar os sentidos. Ver com outros olhos, ouvir com outros ouvidos, porque senão você não consegue fazer contato com a novidade. O que é que tem de novo ali? Ou o que é que tem de velho também que interessa, que eu ainda não sabia, que eu estou aprendendo? Por isso que educar os ouvidos é desorganizar os sentidos. Eu acho que isso é o mais bacana dessa história. Porque tem um outro, que eu considero assim, um outro elemento cruel dessa história, que é a experiência, ela é sempre singular, ela é sempre de primeira pessoa. Eu nunca tenho acesso à experiência do outro. Eu estou aqui nesse momento absolutamente exposto a vocês. Experiências as mais diferenciadas estão ocorrendo. Mas tudo isso fica velado. Eu falo, vocês me trazem o quê? Me trazem a expressão. Ah, sim. Aí agora a gente já começa a ter um campo melhor, não é? Porque eu só tenho acesso à experiência do outro através da expressão. E o campo da expressão é o campo da ação. Tudo o que eu experiencio, de alguma maneira, vai ganhar forma. Forma. Forma de ação. Numa ação, de uma máscara emocional, de uma ação motora, da minha fala. Portanto, da mesma maneira que eu afeto, eu também estou sendo afetado. Todo corpo afeta e é afetado por outros corpos. E a compreensão desses encontros, desses choques, desses afetos, vai produzir para o Espinosa os bons e os maus encontros. Quando o encontro nos aumenta, nos alegra, nos produz ação. Quando o encontro nos diminui, ele nos torna passivos, porque ele nos tira ação e por isso nos entristece. Então, compreensão de alegria e tristeza dependem, para a Espinosa, de uma quantidade, na verdade, de intensidade de vida que você ganha. Toda alegria é alegria de viver. Quando você ganha vida, você se alegra. Quando você perde vida, você se entristece. O único afeto para o Espinosa é a alegria. Tristeza é falta de alegria. Amor é alegria atribuída a uma causa externa. Raiva é a falta de alegria atribuída a uma causa externa. E aí ele vai elaborando. Então, o único afeto é a alegria, que é, na verdade, se relacionar com a vida, que ele chama de Deus, que é o todo, a natureza, a substância, etc. Então, é um tema maravilhoso que eu brinco sempre dizendo que a gente devia estudar isso na escola. A gente estuda tantas coisas inúteis e não estudamos uma interpretação. Não quero nem dizer que o Espinosa sabe o que é alegria e que a definição dele é correta. Mas, quando a gente tem uma definição, a gente pode criar outras, porque ela te dá um parâmetro. E nunca discutiram com a gente a alegria. Como que a escola não fala o que é alegria? O que é a dor? Essas questões que são tão fundamentais hoje na nossa vida. O que é a dor? Os afetos se manifestam fisicamente em nós. ganham uma dimensão biológica e exigem expressão. O corpo reage a essa biologia dos afetos com movimentos de contração e expansão. Os gestos do nosso corpo, as emoções do nosso rosto, são formas de manifestar os afetos que sentimos. Se os afetos percorrem toda a vida, nós podemos afirmar que eles impulsionam a vida porque eles excitam a vida. a vida é excitação, a vida é tensão, estamos vivos porque há uma excitação que nos percorre. a vida em mim vibra em cada célula. E a excitação, ela tem duas formas fundamentais, né? A excitação tem dois movimentos, duas potências, que é a contração e a expansão, né? A excitação é isso, né? É contrair e expandir, né? É essa contração e essa expansão que nós vamos chamar de pulsação, né? Cada célula do meu corpo pulsa. As células vão se organizando, os tecidos, os órgãos, não é? Uma forma de um organismo e todo esse organismo pulsa. E as células, a gente poderia pensar assim como uma unidade mínima da vida, não é? Porque, na verdade, nós somos um grande aglomerado que também, o quê? Uma série de processos extremamente intensos e limitados por uma membrana. Uma grande membrana, não é? Nossa pele, o maior órgão do corpo, não é? Que vai me dar o quê? Uma interface, não é? Com o entorno, com o ambiente. A minha consciência, na medida em que eu tenho uma consciência, não é? Ao longo do processo evolucionário, nós humanos ganhamos essa propriedade, a consciência. E a minha consciência, ela é o meu corpo. Um corpo que pulsa. Um corpo que se excita. Um corpo que contrai e expande. E que, portanto, afeta o ambiente pela própria pulsação. A vida necessariamente se expressa, não é? Se ela é a excitação, e a excitação são esses dois movimentos, não é? A contração e a expansão. Todo movimento, não é? Para eu falar, alguma coisa se contrai, outra se expande. Para eu mover meu braço, minha perna, não é? Da mesma maneira que meu corpo está pulsando. Todo movimento tem uma pulsação, não é? Para fazer isso aqui, alguma coisa contrai, outro músculo expande, senão não cria o movimento. Tá? Portanto, a vida sempre ganha uma forma de expressão. Eu levaria um pouco mais. Sempre há uma forma de expressão que é do afeto. O que que o Reich percebeu? Que numa certa composição de interações, nós vamos criando movimento na contração. E aí o que acontece? É como se as nossas membranas fossem se espessando, não é? Produzindo o que ele chamou, de uma maneira muito interessante, as couraças musculares. Em Reich, isso não é uma metáfora. Isso é literal. Elas deformam o corpo. Por que ele fala de uma deformação? Porque é uma forma que não pulsa mais. Ela cria movimento na contração. Porque a contração é uma forma da excitação. Não é a ausência da excitação. A contração é a forma da excitação. Só que a excitação contraída, ela faz o que com a gente? O que acontece? Quando a contração sobrepõe, a pulsação se aperta na contração. Eu começo a ficar imobilizado. Reich é um dos principais nomes da psicoterapia corporal. Nessa linha da psicologia, corpo e mente são considerados uma unidade e devem ser trabalhadas em conjunto. A história emocional do paciente fica gravada em seu corpo e é revelada pela sua postura corporal, seus gestos e até seu tom de voz. As couraças musculares descritas por Reich podem ser entendidas como a manifestação física da neurose. E a terapia reichiana trabalha diretamente nas couraças para liberar a energia, o afeto que ali ficou reprimido. O trabalho que ele criou foi exatamente o que? Você poder fazer com que as pessoas fizessem contato com esse endurecimento e à medida que elas fossem desconstruindo a couraça, elas pudessem voltar a sentir. Elas pudessem se abismar novamente, correr risco. Há uma excitação contraída, que pode ir te imobilizando, imobilizando. É a neurose, não é? A neurose é o quê? A neurose é você criar movimento na contração. Você gastar energia no sintoma, não é? Você pulsa na contração. Você se defende, não é? Do quê? Da possibilidade de afetar e ser afetado. Eu construo um dispositivo, uma estratégia, que me aprisiona no modelo, numa forma, numa forma mais dura. A neurose é a dureza, é a mobilidade. Eu me afeto de uma forma contraída, não é? E vou afetar dessa forma também. Desde que as coisas funcionem naquele modelo, tá bom. Desde que elas não ganhem expansão, tá bom. Porque ali eu estou protegido. Protegido do quê? De certa maneira, eu me protejo da vida. Não é? Me protejo da vida. Não é o nosso protege da vida, não é? Por isso que ele defende, não é? Se defende a angústia, não é? A angústia nasce, a angústia cresce, quando eu fico em contato com a morte. Não é? Quando eu não me abismo, quando eu não afronto a vida. E tem outro extremo, não é? Porque eu também posso me perder na expansão. Se eu crio, se eu não crio limite, se eu não consigo construir forma, não é? Eu posso me dissipar. Eu vou me dissipando. Eu vou me misturando com o ambiente. Né? A tal ponto que eu já não me reconheço mais. Essa é a excitação, não é? No movimento, só de expansão. Não é? E também eu vou perdendo a capacidade de afetar e ser afetado. Por quê? Porque eu perdi a membrana, eu perdi o limite. Eu me misturo com o mundo. Não é? Eu vou me dissipando. Estela do Patrocínio viveu internada em instituições psiquiátricas desde os seus 21 anos de idade até a data da sua morte, cerca de 30 anos depois. A fala naturalmente poética de Estela ficou gravada em fitas cassetes na colônia Juliano Moreira, onde ela viveu a maior parte dos anos de sua internação. Os registros revelam muito da sua condição psicológica e de seus estados de loucura. A sensação de viver sem contorno, sem limites, é descrita com lucidez na poesia falada de Estela. Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas, fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser raciocínio. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio puro sobre o livro. Eu não sei como é que pode formar uma cabeça, um olho enxergando, nariz respirando, boca com dentes, orelhas ouvindo vozes, pele, carne, ossos, altura, largura, força. Para ter força, é preciso tomar vitamina. A minha sensação, quando eu li pela primeira vez esse poema da Estela, foi, de certa maneira, reeditar em mim, Alguém que eu não, até fazia tempo que eu não relia, que era o Arthur, quando ele falava das intensidades, a vida como uma coisa muito intensa, cruel. A vida como muito cruel. E ele falava, fundamentalmente, de paixões, dos afetos, como os afetos tocavam a carne dele. Os textos de Arthur são belíssimos, porque mais do que uma... É uma reflexão, mas é uma reflexão encarnada. Ela tem sangue. Sou Antônio Artaud, e basta que eu o diga, como só eu o sei dizer, e imediatamente hão de ver meu corpo atual voar em pedaços e se juntar sobre 10 mil aspectos diversos. Um novo corpo, do qual nunca mais poderão esquecer. A tragédia em cena já não me basta. Quero transportá-la para a minha vida. Eu represento totalmente minha vida, onde as pessoas procuram criar obras de arte, e eu pretendo mostrar o meu espírito. Afetar e ser afetado. Isso é próprio da vida. Pura excitação. Só que a excitação, ela pode te colocar na contração e te mobilizar. Ou ela também pode expandir a tal ponto que você perde o seu limite, você se mistura com o ambiente. Já não há mais diferenciação. Afetamos e somos afetados. E o corpo constrói a sua coreografia própria para acompanhar esse movimento dos afetos. Se contrai e se expande. Mas a contração e a expansão em excesso nos impedem de viver de maneira suportável nossos afetos. Ou a vida se paralisa na contração ou se perde na expansão. Como então expressá-los de uma maneira saudável? Esse é o assunto do próximo bloco do Café Filosófico. A intensidade do Café Filosófico A intensidade do Café Filosófico A intensidade da vida pode ser insuportável e nos deixar paralisados diante da sua força e crueldade. Viver pode nos deixar doentes, mas a vida também é invenção. Ela pode ser criada e recriada por nós como uma obra de arte. Viver pode ser artístico. O terapeuta Nelson Lucero e a filósofa Viviane Mosé falam da expressão dos afetos pela doença e pela arte agora no Café Filosófico. Na vida tem um risco. Por isso que eu digo que a vida é, de certa maneira, cruel. Porque ela te lança. Ela te lança no movimento. E suportar a pulsação, suportar a contração e a expansão da vida, construir movimento, construir forma, isso é muito perigoso. A vida é extremamente cruel. É um adjetivo que a gente pode dar para ela. Ela é maravilhosa e ela é cruel. Porque ela não está absolutamente preocupada com nenhum de nós. Ela tem o movimento próprio, ela tem um fluxo próprio. Não está preocupada. E nós somos animais muito interessantes, não é? Porque nós temos essa coisa chamada consciência. Em nós, o instante dura. Essa é que é a forma que eu considero mínima para pensar a consciência. Consciência como aquela propriedade que faz o instante durar. Que, portanto, nos dá um passado, nos projeta para o futuro. Embora tudo isso se dê num presente incessante. É o nosso grande dilema. Nós carregamos um passado, vivemos projetando o futuro, mas vivemos aprisionados, assim, num presente incessante, pura duração. Os afetos sempre incomodaram aos homens. Incomodaram como? Porque nós refletimos sobre eles. Eles duram como sentimentos. E quando ele dura como sentimento, ele pode virar uma força extremamente potente, expansora. Ele pode nos imobilizar. A vida é dura, sim. E tudo pode acontecer a qualquer hora. Por isso criamos couraças. Por isso queremos não sentir. Para tentar conter a vida. Como se ao viver, viver expandir. Como se viver fizesse a gente morrer rápido. Então a gente contém, guarda, guarda a vida. Para como se ao guardar a vida, ela vai durar mais. E a gente fica... E isso, na verdade, é um erro. A gente tem que... Esse é um aprendizado que a gente tem que ter. Nesse jogo da expansão e da contração, quer dizer, o quanto a contração da exuberância da vida pode levar ao tema do endurecimento mesmo, vital mesmo. Quer dizer, o problema do infarte, por exemplo. Essa coisa da angústia, da angustia. Quer dizer, o quanto isso tudo está ligado com doenças... A vida, a vida é arte, né? A vida é artística. Ela está sempre inventando, né? Ela está sempre produzindo uma forma nova. Eu penso que isso que nós chamamos, por exemplo, os sintomas, na origem, eles foram uma forma inventiva da vida. Não é? A contração é importante para a vida, não é? Como a expansão. Se eu passo na rua, o cachorro me ataca, rosna, late para mim, eu me endurecer, me contrair, não é? É muito importante, é adaptativo. Não é? Uma criança ser, por exemplo, repreendida, não é? Quando ela vai se aproximando do forno, não é? O forno está lá ligado, estão fazendo um bolo, não é? E ela está andando pela cozinha, aproxima a mão e a mãe grita com ela. Tira a mão daí, tal. E ela... Isso foi o quê? Não é? Uma ação adaptativa da vida, não é? Um reflexo, não é? Importante. Ela contraiu. Tá? Então, a contração, por si, não é ruim. Ela faz parte da pulsação. Só a movimento, só a pulsação, na contração e na expansão. Agora, se nós somos expostos o tempo todo à contração, a essa pressão, não é? A criar movimento na contração, é óbvio que chega uma hora que eu já nem sinto mais. Não é? Essa é a coraça, essa é a forma contraída, esse é o congelamento das vísceras, não é? Porque eu uso meio, uma forma meio metafórica, não é? Mas também tem, eu não domino o vocabulário médico. Mas, vejo isso, não é? Pessoas que, literalmente, vão congelando, não é? A barriga congelada, o peito apertado, sem movimento, não é? Uma respiração alta, não é? Perde o diafragma totalmente imobilizado, não é? Respirar, não é? Tem uma respiração fisiológica, diafragmática, que a maioria de nós perdeu. Onde deixou? Pelvis? Quem tem? Não é só o Elvis. Não é verdade? Tudo amortecido, tem movimento. Então, o que acontece? Essa exposição, não é? Essa vida na contração, eu acredito sim, não é? E vejo isso acontecendo, não é? As pessoas vindo contraída, daqui a pouco, eu passei de rótulo. Fui no cardiologista, vou ter que fazer safena. Aí, está lá trabalhando, mas o dano já é irreversível, não é? Porque o nosso corpo é afetado, não é? Nem tudo se resolve com psicoterapia. É óbvio, há limite para isso. Então, por mais que você trabalhe essas questões, o corpo já está danificado. Os nossos corpos já estão com algumas formas de funcionamento irreversíveis. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas. Poema sem vazão. Pessoas, às vezes, adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Palavra lágrima é melhor. Palavra é melhor, é melhor poema. É preciso reconhecer que a vida se inventa. A vida se inventa em mim e eu me invento na vida. A consciência proporcionou isso. Da mesma maneira que a vida se inventou em mim, eu me invento na vida. Eu sou uma ficção que eu produzi, que se produziu em mim. Todos. Ficções. Umas dão certo, outras não. Mas ficou a validade vencida. Venceu. Percebeu que não está mais funcionando. Começou a criar movimento na contração. Como é que está me afetando? O Reich, o velho Reich, não podia deixar de falar dele. Ele percebeu-se de uma maneira maravilhosa. Por isso que ele disse assim, temos que sair um pouco da interpretação. Vamos para o campo da expressão. O afeto se mostra na minha expressão. Os espaços de expressão são cada vez menores. A gente vai ao teatro para ver. Vai à exposição para ver. O que a arte contemporânea faz assim? Não me veja, me toque, me sinta, me experimente, provoca. E como às vezes é difícil, as pessoas ficam muito inibidas. Será que eu posso tocar ou não posso tocar? Será que pode mexer? Será que pode fazer isso aqui? Como é difícil vencer isso e dar forma de expressão para os afetos. Para o artista Hélio Oiticica, a arte não tinha molduras. Ele desceu as esculturas dos pedestais e ofereceu suas obras de arte para serem usadas pelo público. Uma exposição de Oiticica nunca era vista, era tocada, atravessada, vestida. Os parangolés criados por ele na década de 60 são exemplos dessa arte sensorial. As capas coloridas que foram inspiradas pelo samba eram sua arte de vestir. Para ele, o parangolé era a incorporação do corpo na obra e da obra no corpo. As pessoas se preocupam muito em se manifestar e elas não deveriam se preocupar. Elas deveriam se preocupar em sentir, porque o afeto sozinho se manifesta. Aí você vê pessoas que se manifestam, mas que atrás daquela manifestação não tem nada. Agora, se uma pessoa se relaciona com os afetos, não importa a forma como ela se manifesta, tem intensidade e agrada. Porque ela pode estar criando uma forma nova, ela não segue as regras da literatura, não importa. Ela está fazendo um absurdo que é maravilhoso. Por isso as crianças são melhores poetas do que a maioria dos poetas. Porque crianças ainda sentem, pequenas, bem pequenas, antes de ir para a escola, ainda sentem e não conseguem conter. Então elas se manifestam poeticamente o tempo inteiro. E o contrário da maioria dos nossos poetas, que se preocupam o tempo inteiro em se manifestar, acham que tem coisas acumuladas, mas na verdade manifestam couraças. Por que a gente produz arte? Porque na verdade a vida é arte. É como se nós, em nossa consciência, reconhecêssemos que a vida é arte. E da mesma maneira que a vida precisa de limite, de moldura, de forma, a arte também. O Foucault dizia assim, vamos fazer da vida uma obra de arte. Vamos fazer da nossa vida uma obra de arte. Nos inventarmos cotidianamente. Mesmo que esse cotidiano tenha uma certa estabilidade, não quer dizer que a gente tem que sair por aí igual doido, não é? Mas nos inventarmos. Reconhecermos a potência de afetar e ser afetado. E reconhecer quando, na contração, vamos ficando impotentes nesse movimento. E a potência nasce exatamente de reconhecer a morte da forma. E quando eu reconheço a morte da forma, eu posso me desconstruir, produzir uma nova forma, produzir arte em mim. E esse é que é o nosso jogo, não é? Um jogo que é artístico, não é? Que é estético, que é inventivo, mas também que é ético e que é político. E esse é o nosso jogo, não é? E esse é o nosso jogo, não é? A vida passa por nós. Nós criamos e morremos a todo momento. Esse é o movimento da vida. E para acompanhar a vida em seu curso, precisamos ter a sabedoria de aceitar nossas mortes e a capacidade de nos recriarmos. Evitar as perdas não é uma forma de preservar a vida. Pelo contrário, fugir da morte é também abrir mão de acompanhar o movimento da vida. E a vida inventa formas, não é? A vida é pura pulsação, não é? Se o movimento é pulsação, a vida é pulsação. E ela vai sempre precisar de um limite. Isso está no ponto de vista, não é? Evolucionário, biológico e na nossa forma complexa, não é? Organizada à maneira de uma consciência. Para que a gente possa ter forma, forma singular, não é? Forma singular de existência, nós temos que estar continuamente produzindo formas. Não é? E essas formas é que vão estar também o tempo todo ameaçadas, não é? A morte não é o oposto da vida, não é? Ela é um... Está lá, tem a vida e tem uma coisa aqui no final, que é morrer. Mas da mesma maneira, não é? Que nós vivemos a contração e a expansão, não é? Essa pulsação, nós também estamos morrendo todo o tempo, não é? Ou seja, nesse jogo do afetar e do ser afetado, não é? E como nós temos uma história, não é? Como a vida tem uma história e nós temos uma história. E na nossa história, nós morremos e nos produzimos continuamente. E é exatamente nisso que reside a nossa possibilidade de maior ou menor autonomia. Como nós não vivemos mais, não é? A força só do instante, como nós temos passado, futuro, não é? Temos que carregar isso. As formas, elas vão perdendo a validade, não é? Um bebê, uma criança, um jovem, um adulto, um velho, não é? Então, eu estou vivo, mas eu tenho que viver as minhas mortes. Porque senão eu perco a minha autonomia. Nós vemos um momento, não é? É para a gente entender por que eu falo disso. A gente vive um momento muito perverso. A vida é cruel, mas o nosso momento da história é perverso. É meio diferente da crueldade. A crueldade é a intensidade, não é? Mas a gente vive um momento muito perverso, que é, por exemplo, a questão do culto da eterna juventude. Não é? Parece que só serve, não é? Aquilo que é absolutamente novo, jovem, que é usado rapidamente e descartável, não é? De tal maneira, não é? Que a gente não tem tempo de sentir. Aí os sentimentos têm que aparecer, não é? Porque se a gente tem essa base dos afetos, não é? Da contração e da expansão, tem uma coisa muito importante de hoje, não é? Eu acho que isso é importante falar. Que, assim, nós estamos, não é? Tão velozes, não é? Que nós não damos conta das nossas mortes. E quando a gente não dá conta das nossas mortes, a gente não consegue sentir a vida. Aí as pessoas lutam, não é? Para o quê? Para viver uma vida idealizada, não é? Na eterna juventude, no novo, na novidade, no uso rápido, não é? Eu chamo de vida fast food, não é? Parece que a gente tem que consumir a vida naquele momento. Tudo tem que ser muito intenso, muito veloz e descartável. Daqui a pouco vamos viver 200 anos. Não é irreal que a gente vai viver 200 anos. Não é irreal, é real. A tecnologia nos permitirá viver 200 anos. Para quê? Se eu não consigo viver 80 com dignidade, eu vou viver 200 para arrastar esse infortúnio? Entendeu? Não tem por que viver mais. Eu acho que a vida está certa, está bom o tamanho. Quem vive quer morrer em algum momento. Porque a gente cansa, não. Você não vive a vida, você arrasta o fio. Aí você não quer viver 50, 80, 100. Você quer ver 200 porque você não viveu nenhum, né? Você quer eternamente projetar essa angústia. Você tem que aprender a desorganizar as formas para construir outras formas. A forma que eu tinha de afetar e ser afetado num tempo, construía uma forma em mim. Não é? Tinha de certa forma. Tinha um certo limite. Uma maneira de avançar e de recuar. Só que essas formas vão ficando com a validade vencida. Não, vai ficando realmente com a validade vencida. Não funciona mais. E se eu não dou conta de que isso não funciona mais, eu não consigo o quê? Desorganizar essa forma em mim, né? Suportar com alegria, né? Essa morte. Porque é preciso suportar com alegria essa morte, intensificar essa morte, né? E reconhecer o quê? O que é desorganizar essa forma? Em termos da experiência, não é? Eu defino isso de uma maneira, assim. É reconhecer que algumas coisas nós ganhamos e outras nós perdemos. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrado, para chorar e fazer chorar, para enterrar nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Para isso fomos feitos, para esperança no milagre, para participação na poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. Da morte, apenas nascemos, imensamente. E é muito importante o quê? Suportar essas possibilidades. Reconhecer os limites. Quem não reconhece os limites, não pode avaliar o quê? A perda e o ganho. Esse reconhecimento do limite, reconhecer que se perde, não é? A gente precisa reconhecer que algumas coisas nós ganhamos e outras perdemos. Quando a gente reconhece a perda, não é? A gente faz esse contato potente com a morte da forma, eu começo o quê? A desconstruir e a construir uma nova forma. Adequada ao tempo e às condições em que eu vivo, ao meu ambiente, ao meu entorno. e é isso que eu chamo de autonomia, não é? Eu não quero a liberdade. Eu não suporto essa liberdade idealizada. Nem vou falar da fraternidade, é da igualdade, não é? Mas essa liberdade idealizada, eu não quero. Eu quero o limite. Eu quero poder reconhecer o limite. O que eu percebo hoje é uma dificuldade crescente das pessoas fazerem contato. Contato de pele, contato visual, para não falar, muscular e visceral. Eu não quero entrar em contato com a sua pulsação, não quero entrar em contato com a vida em você. Sabe por quê? Porque se eu entro em contato com a vida em você, eu tenho que acabar reconhecendo a vida em mim. E aí eu tenho que me abismar. Perda de si, que eu ia complementar. Eu acho que a gente tem medo dessa perda. Esse perder. Exatamente. Por isso que... Esse perder de si é reconhecer o quê? Essa validade das coisas, não é? Eu tenho que me perder de mim. Eu tenho que me desapegar o tempo todo. Ah, mas desapegar envolve perigo, não é? Desapegar envolve perigo. Então, o que as pessoas fazem? Nem se apegam a nada. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um passarinho do que um pássaro sem voos. Por isso, se escreve. Por isso, se diz. Por isso, se publica. Por isso, se declara um poema. Para guardá-lo. Como eu não quero, não é? Sofrer a dor do desapego, que é a dor de viver, eu nem me apego. Entenderam? Eu nem me apego, eu não faço contato. Não gosto desse copo, tem que ser descartável. Não, eu gosto desse copo de vidro. Eu vou cuidar dele. Quero até me apegar, porque uma hora ele vai quebrar. Quando ele quebrar, eu vou sentir a falta dele. Porra, quebrou. Mas ele quebrou, acabou. Ele tinha que acabar mesmo. Não é? Essa dor, né, de existir e não existir, é que é muito ameaçadora no contemporâneo. Então, as pessoas falam assim, não, prefiro de plástico, que eu bebo e jogo fora. Nem me apego, porque aí eu não sofro. Prefiro não ter para não perder. Isso. Esse pavor da perda, né? Tem uma coisa assim, eu acho que o contemporâneo, eu acho que a gente não pode ficar nostálgico. Eu acho que o risco é assim, ah, nós estamos vivendo um monte de problemas, ninguém sente. Veja só, em nenhum momento, quando eu coloco essa questão, não há nostalgia de forma alguma. Não estamos sentindo e não estamos sentindo mesmo. Mas também há espaços de sentir. Há possibilidades de experimentação. Eu acho que o grande encantamento de viver essa época é exatamente a gente estar no meio de todos esses choques. É de você ter o pensamento cartesiano, se debatendo com o pensamento mítico, sabe, esse choque que vai permitir exatamente você experimentar os seus limites. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir as palestras na íntegra e participar das transmissões ao vivo, acesse o site cpflcultura.com.br. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com.br barra cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico. Filosófico terminais Filosófico terminais Filosófico terminais Filosófico terminais A CIDADE NO BRASIL